Olá pessoal, sou o Rafael Ávila, um dos criadores aqui do Luz Prime, e nesse vídeo eu vou mostrar um estudo de caso da planilha de planejamento estratégico, mais especificamente como você pode conseguir estabelecer as suas metas se baseando em uma série de indicadores que vão te direcionar melhor, que vão permitir que você tenha uma estratégia bem definida. Então vamos lá, eu já estou com a planilha de planejamento estratégico 4.0 aberta e já está toda preenchida. Parte de identidade organizacional, equipe, funcionários, os indicadores principais, metas globais e metas específicas estão definidas. Agora o que eu preciso fazer é na área de estratégia definir um número, qual é o indicador mês a mês que eu quero alcançar para chegar nos meus objetivos aqui, que no caso são aumentar a quantidade de clientes prospectados, tenho também a meta de aumentar a conversão das minhas negociações, e a terceira meta de aumentar os produtos no meu portfólio. Então se você tem qualquer tipo de meta dentro da sua empresa, quando você vai estabelecer essa meta, você não pode tirar simplesmente da sua cabeça. Poxa, eu quero aumentar em mil clientes prospectados o meu indicador. Porque às vezes isso não é factível, às vezes isso não é real para o seu negócio. Então como é que você analisa o número que você vai colocar aqui na sua meta mês a mês? O primeiro dado que é legal você buscar são indicadores históricos. Então se você tem a quantidade de clientes prospectados nos últimos meses, no último ano, isso pode te ajudar muito. Vou colocar aqui só como exemplo que em dezembro do ano anterior ao meu planejamento, eu estava conseguindo 100 clientes prospectados. Então 100 contatos que chegavam até mim, 100 leads que eu conseguia ter esse contato para trabalhar. E aí nos meses anteriores, quanto mais meses, quanto mais informação você tem ao longo do tempo, melhor vai ser o seu direcionamento. Eu tive 90 e 80. Então a gente já consegue perceber um pequeno padrão. Nem sempre a gente vai conseguir analisar esse padrão, mas nesse caso sim. Então a gente tem 80, 90, 100. Então é um padrão de aumento de 10 por mês. Então se eu tenho esse padrão, qual seria o número ideal para eu colocar aqui? Se a gente só analisasse esses números que eu mostrei, seria 110. Então eu começo o meu planejamento anual mensal com 110 clientes prospectados. Isso seria factível se eu continuasse crescendo da maneira que eu planejei. E isso é muito bom, porque você tem um direcionamento. Mas só olhar o histórico não vai refletir necessariamente o que você vai conseguir, o que você está planejando. Afinal de contas, você pode ter um planejamento de investir mais dinheiro em propaganda, de fazer outras ações que vão te gerar mais leads. E aí é o que a gente chama de orçamento base zero, o planejamento base zero nesse caso. Que é quando você pega do zero e você começa a planejar assim. Poxa, e se eu investir 100 reais aqui, o que isso vai me gerar de clientes prospectados? E se eu colocar mais mil reais lá, o que isso me gera de clientes prospectados? E isso vai te gerar um número diferente do que você tinha inicialmente, que pode te ajudar também. Então, além de fazer uma análise de base histórica, quando você faz uma análise do teu orçamento, de quanto você pode investir, isso pode te ajudar bastante a chegar num número maior. Então, se eu planejar um grande investimento no início do ano, eu posso falar, poxa, mas ao invés de 110, que seria o meu crescimento gradual, talvez eu consiga um pouquinho mais. Então, eu vou colocar aqui 140, porque eu estou colocando esses 30 contatos clientes a mais prospectados na conta de um investimento em propaganda que eu vou fazer. E também isso pode te ajudar. E aí eu vou te colocar mais um número, mais uma variável que também pode influenciar no seu planejamento e na definição dessas metas, que é a sazonalidade. Muitos negócios, o nosso, por exemplo, tem uma sazonalidade grande em janeiro. Então, muita gente procura organizar suas empresas, se ajustar no início do ano. É uma coisa cíclica. Todo ano acontece da mesma forma. Então, para a gente, e por isso que eu vou colocar no exemplo aqui, a sazonalidade de janeiro é importante. Então, eu vou colocar, poxa, já que tem uma sazonalidade maior, eu vou colocar mais 30 aqui, 170. Então, em janeiro, eu tenho essa expectativa, é uma meta. Não quer dizer que vai se concretizar, mas você tem um embasamento maior. Às vezes, tem negócios que são muito envolvidos com carnaval. Então, na época dos feriados, você tem um boom, você tem um crescimento. Então, essa sazonalidade para o turismo, para outros tipos de indústrias, vão ser super importantes e vale a pena você lembrar disso também, para você não colocar um número que seja muito distoante do que vai ser a realidade do seu negócio. Então, eu coloquei aqui 170, mas quando eu chego em fevereiro, que eu não vou ter mais investimento, não vou ter mais sazonalidade, talvez eu tenha que ser um pouco mais realista e reduzir para o 120, talvez aqui um 135. E aí, você vai colocando esse seu planejamento, conforme você quiser, não existe uma regra. Eu vou aqui fazer agora um crescimento gradual até o final do ano. Então, eu fui aumentando de 15 em 15 até chegar no final do ano. E beleza, eu estabeleci a minha meta baseada em histórico, em possibilidades de investimentos e em sazonalidade. São três indicadores super importantes que vão te ajudar a chegar na sua meta. E aí, o que é legal agora a gente fazer a partir dessa análise? É você fazer o acompanhamento. Então, mês a mês, ao longo do seu ano, você tem que acompanhar para ver se você alcançou. E aí, poxa, deu tudo certo. Na verdade, foi até melhor. Início do ano, você conseguiu prospectar 180 clientes para a sua empresa. Você observa que está 5% acima do que você tinha planejado. Isso é muito bom. Mas quando chegou em fevereiro, passou a sazonalidade, passou o investimento. Na verdade, você teve uma queda ainda maior. Voltou para 100. E aí, você tem que ir sempre calibrando os seus indicadores, os seus resultados e ações para que você caminhe no melhor sentido possível. Então, aqui é só um exemplo. Vou mostrar mais um. Esse exemplo foi um exemplo numérico. Você normalmente tem indicadores que podem ser numéricos. São números de maneira geral. Você tem indicadores monetários, se você quer crescer a sua receita, se você quer reduzir custos, coisas do tipo. E você tem os percentuais. Nesse caso, o nosso percentual é o aumento da conversão das nossas negociações. Então, supondo que hoje a gente tenha uma conversão de cada 10 clientes, um fecha com a gente. Então, é 10%. E observa que quando eu vou colocar aqui na planilha, eu coloco 0,1% porque isso é justamente 10%. Então, você observa que aqui ele já faz a atualização automática da formatação da célula. Se hoje a minha meta, o meu resultado é 10% e eu quero aumentar, eu tenho que pensar, mas como eu vou aumentar? Isso está sempre atrelado aos planos de ação. Então, eu vou analisar meu funil de vendas, eu vou fazer melhorias no processo, vou fazer uma proposta mais interessante, vou permitir descontos ou não. Enfim, você tem uma série de caminhos. Mas, falando na prática, se a gente quer aumentar, mais uma vez, 10% é o meu histórico. Em janeiro, vamos supor que a gente tenha uma melhoria, um incremento, eu vou aumentar então para 0,12%. Mas aí eu volto aqui para 0,10%. Talvez eu vá continuar com o mesmo resultado para os três primeiros meses, mas já para o meu quarto mês do ano, eu quero que as melhorias me tragam um resultado melhor de 15%. Mantenho os 15% por mais um trimestre, eu vou querer chegar até 20%. Você observa que isso é o dobro do que a gente estava fazendo no ano anterior, ou no começo da nossa análise. Então, você tem que tomar cuidado também, na hora que você está fazendo a sua meta, para você não ficar só naquela, não, quero aumentar um pouquinho, quero aumentar o número, e ficar só no aumentar por aumentar, e talvez você não tenha planos de ação, uma estrutura operacional para chegar naquele resultado. E se você não tiver, invariavelmente, o que acontece é frustração. Você pode ter resultados piores, e com isso você não alcançar a sua meta. E aí, só para fechar o nosso estudo de casa, eu acho que eu já consegui direcionar bem como você pode analisar esses indicadores que você deseja alcançar, essas metas, mas é super importante quando você está acompanhando, principalmente aqui na planilha, que ela já te dá esse resultado, acompanhar na prática qual está o seu índice de proximidade com o planejado. E no nosso caso, deixa eu voltar aqui para a estratégia, como a gente tem aqui só até fevereiro, ele está analisando os indicadores até fevereiro, que aqui foi muito positivo, aqui foi negativo, não foi a pior coisa do mundo, mas tem uma queda grande aqui, e quando a gente analisa o relatório, na análise geral até fevereiro, a gente tem 82% de resultado positivo, de o que a gente conseguiu alcançar, do que a gente havia planejado. Conforme você vai preenchendo a planilha inteira, você vai perceber, vou colocar aqui, 120%, 150%, 160%, fingindo que a gente está analisando o nosso resultado até junho. Então, cheguei aqui em 190, em junho eu tive um resultado positivo. Aqui você observa que fica verde, porque a gente está sempre numa variação, tanto para baixo quanto para cima, próxima do que a gente planejou. Nesse caso aqui, que a variação é um pouco maior, ele já dá uma indicação vermelha, que não é legal. Então, se eu colocasse aqui o que eu alcancei, fica verdinho, você observa. Então, vou lá, 0,13, 0,14, estou chegando próximo da minha meta, cheguei na minha meta aqui, mas estacionei nela. Vamos supor que eu estacionei nela, que eu não consegui chegar nela até o final. Beleza. Na verdade, eu fui bem além do que eu queria, eu só queria ficar aqui até junho. Então, quando eu volto lá dos meus relatórios, certo que o resultado até melhorou um pouco, porque a gente tem 97% até junho para clientes prospectados. Então, aqui eu estou muito bem, eu estou muito próximo, apesar de eu estar um pouquinho abaixo, eu estou bem próximo. E na conversão de negociações, que aqui é o percentual, o desejado era 77%, a gente está em 67%, é um pouquinho menor, mas ainda na média, a gente tem um resultado positivo. Se a gente tivesse um resultado muito negativo, vou colocar aqui só como exemplo 0,03. Então, eu estou super abaixo, eu vou ficar abaixo o ano inteiro. Quando a gente vai lá no relatório, a gente já tem uma situação mais preocupante, principalmente por esse indicador. E isso te ajuda a direcionar, sempre que você está replanejando, eu aconselho que você faça uma revisão mensal, e pelo menos trimestral ou semestral do seu planejamento, você vai conseguir acompanhar a sua meta, e exatamente o resultado que você está tendo com ela, para você traçar outros rumos, pensar em outros planos de ação, pensar em outras diretrizes, e com isso chegar, enfim, no melhor resultado para o seu planejamento possível. Como eu acabei de te mostrar nesse estudo de caso, isso é super viável de se fazer se você tem uma planilha que te ajude, primeiro, a direcionar a sua meta, depois a controlar esse resultado realizado que você tem, e para fechar, um acompanhamento dos indicadores, para te dar o direcionamento certo, e permitir que você tenha insumos suficientes para tomar decisões melhores em relação à sua estratégia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se tiver qualquer dúvida, comenta aqui, eu estou sempre à disposição. Um grande abraço.